Tem uma pergunta aqui, eu não tenho barba, ainda vou poder ter? Ele tem 24 anos. Cara, aí entra uma coisa muito engraçada que são as variáveis, né? As variáveis são muitas. Não significa que se ele não tem aos 24 e ele deseja ter, que não possa ser feito um conjunto de estratégias para que ele possa ter. Quanto ele vai ter? Difícil dizer, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que usava cabelo longo, ele contou para mim que usava cabelo longo. E cara, de dezembro para cá, ele cortou o cabelo curtíssimo. Curtíssimo, curtíssimo. Chegou lá, chegou de boné hoje, estava fazendo coisas na rua, tirou o boné e tal. E ele falou, porra, Ademir, quanto que eu posso melhorar? Em 2013, eu estava em Edimburgo, num congresso, e encontrei um dos caras que é um dos caras mais feras de tratamento de cabelo na Europa. Ele tinha acabado de passar o cargo, ele era presidente da Sociedade Europeia de Estudos de Cabelo, e tinha passado o cargo para uma inglesa, e ele é suíço. Esse cara vem para o Brasil quase todo ano participar de congresso aqui. E eu, batendo papo com ele, eu perguntei, eu falei, a gente chegou naquela coisa dos casos difíceis, né? Pensando numa barba, assim, né? Vou usar o exemplo no paralelo. Ele virou e falou uma coisa para mim muito interessante, e era uma coisa que a gente compactuou, porque o que ele falou fez muito sentido para mim. Existem pacientes que chegam no meu consultório que eu acho que vão melhorar muito, mas por melhor a estratégia que eu use, eles me frustram. E eu acho que tem aqueles que eu acho que não vão melhorar nada, e a gente faz uma super estratégia e o cara evolui muito melhor do que aquilo que eu imaginei. Então, um paciente desse, um garoto desse de 24 anos, eu vou falar, garoto que eu tenho 46, que ainda não tem barba, eu acho que não deve perder as esperanças. Mas isso precisa ser muito bem alinhado, estruturado, e é aquilo que você estava falando sobre o cuidado com os fatores de crescimento da Dom Alcides. O uso, né? Continuo, né? Continuo. É transformar a disciplina em rotina, né? Que é o que vai fazer com que o resultado surja. Eu conheço muita gente, muitas vezes, que quer ter uma barba gigante. O cara quer ter a barba do tamanho que é meu cabelo aqui, ó. Só que aí a barba para de crescer. Por que isso acontece? Cara, porque assim como existe para o cabelo um tempo determinado de crescimento, para a barba também tem. Então, assim, se eu não me engano, o tempo de crescimento de barba gira em torno de 3 a 4 anos máximo. Aí esse cabelo se desprende e começa a crescer de novo. Claro que existem os foras da curva, né? Por exemplo, quanto de comprimento tem o seu cabelo? Sei lá, 60 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros. Um pouquinho mais. Quem sabe? Se a gente for pensar que o cabelo cresce 1 centímetro por mês, média, eu tenho que se você tem 60 centímetros de cabelo, ele cresceu 5 anos. Para chegar da raiz até a ponta, o teu cabelo mais longo tem 5 anos. A barba crescendo até 4 anos, ela vai chegar a 40, 40 e pouquinho. Mas nem todos os pelos vão ter esse mesmo crescimento, eles vão ter esse crescimento ao mesmo tempo. Ela vai ficar com aquela barba com a ponta fininha. Então ela tem esse afinamento. É basicamente isso. Entendi. É difícil. Então nem todo mundo vai ter... Vai virar o Zizitop. É, tem o cara que já nasce e vai falar. Tem o cara que tem cliente que vem aqui e o cara fala, ah, estou há 3 meses usando barba. A barba do cara está maior que a minha, mas ele fala, eu tenho barba há muitos anos e não chega assim. Uma pergunta bacana que eu vi aqui, foi do Marcel Serra. Tratamento hormonal à base de testosterona é eficaz para o aumento de volume de pelos e... E volume de pelos da barba? Vamos lá. Bom, então, sobre a testosterona, ela tem esse efeito paradoxal. Um efeito paradoxal que é no corpo e no rosto, ela pode aumentar os pelos e quem tem predisposição à calvície pode perder cabelo por causa do uso da testosterona. Ela acelera pra caramba, na verdade. Tanto é que assim, anabolizante, esteroide, pessoal que usa para ficar forte, até mulher que tem predisposição à calvície, se fizer tratamento de testosterona, chip da beleza, gelzinho de testosterona, o cabelo cai. É um desafio hoje em dia, porque a mulherada, elas querem ficar com massa magra, querem diminuir massa gorda e tal, tem usado esses chips de beleza, que são chips hormonais, gelzinho, tomate... Cara, tem dado um trabalho, assim, que vocês não fazem uma ideia. Mas, pra barba, cara, se o cara não tem predisposição, eu não indicaria isso como um tratamento, você entendeu? Eu acho que, assim, tem outros caminhos pra você ter uma resposta bacana pra recuperar a barba. Sem ter um contra, né? Sem que você precise fazer a questão hormonal. Porque, dependendo do tempo que você usa o hormônio e da dose que você usa o hormônio, existe sempre aquela necessidade, depois de um tempo, de você tirar ele. É que nem corticoide. Você usa corticoide por um tempo pra tratar uma doença. Cara, dependendo do tempo que você usou, da dose que você usou, você tem que desmamar. Se você tirar abruptamente, você tem o que a gente chama de efeito rebote do uso do corticosteroide. Ele mantém a doença sob controle um tempão. Mas, tira de uma vez só. E é o que acontece com o minoxidil. Se a gente for levar pro campo do minoxidil, o que a pessoa fala? Ela fala que, quando para de usar o minoxidil, o cabelo cai absurdamente. Por quê? Porque não foi feito um desmame. O minoxidil, ele trabalha num mecanismo que a gente chama de biomodulação. Ele pega a raiz e ele fica fazendo a raiz trabalhar. Tuf, 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 tuf. Daqui a pouco você tira esse estímulo. Você tirou esse estímulo, o que vai acontecer? Esse cabelo que estava sendo levado a trabalhar, além daquilo que ele deveria estar trabalhando, ele tirou o estímulo. Ele para de trabalhar. É tipo o energético, é tipo o monster, né? Você vai tomando, o cara está lá na pilha. Você parou de tomar, dá aquela baqueada. Entendi. Então, o hormônio também tem isso. Se você está usando um hormônio com propósito de reposição hormonal, o ideal é você ter uma retirada progressiva desse hormônio depois, porque senão o organismo precisa reabilitar o seu controle interno para reassumir o controle. Eu estou te dando um hormônio agora. Está bacana. O teu organismo entende que ele não precisa produzir. O teu organismo entende que ele não precisa produzir.